Questão 14, ou 14, em inglês como eu, fortinho. Então, o S vai ser o log de A na base 2, mais o log na base 2 de 2A, mais o log na base 2 de 4A, até o log na base 2 de 1024A. Ok, 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 né? Se não é S igual a 121, ele quer o A para que isso seja possível. Meus queridos, o que acontece aqui é que a partir do segundo termo, cada log que eu tenho é o log do produto. E sabemos que o log do produto é o quê, né? É você fazer o log do primeiro mais o log do segundo. Então, esse cara aqui, por exemplo, é o log de 2 na base 2, mais o log do A na base 2. Esse aqui é o log do 4 na base 2, mais o log do A na base 2. Esse último seria quem? O log do 1024 na base 2, mais o log do A na base 2. Então, o que acaba acontecendo é que você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter esse log de A na base 2 se repetindo várias vezes, né? Quantas vezes que ele está se repetindo? Você vai ter log de A na base 2, mais log de A na base 2, mais log de A na base 2, tantas vezes quantos forem o que eu tiver aqui dentro, tá? Ou seja, desde aqui, ó, tem A, 2A, 4A, eu tenho que ver quantos termos que eu tenho, porque, assim, repara que eu estou crescendo, aqui o A, 2A, 4A, também 24A, em PG. Então, o número de termos que eu tiver nessa PG é o número de logs também que eu tenho e, consequentemente, é o número de log de A na base 2 que eu tenho. Então, aqui no nosso rascunho, a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai ter o seguinte, né? Se eu tiver um AN, que é igual a 1024, e um A1, que é igual, no caso, o A1, né? Que começa dele, com razão igual a 2, de quantos termos que eu preciso para chegar ao 1024, né? Aí, bora usar o termo geral da PG, que é o quê? que é o AN, que é igual a 1, vezes que elevado a N menos 1, tá? Lembrando você que está chegando agora, passa lá no site do FabricaD.online, que a gente já tem o nosso curso para a Escola Naval 2026, por um preço bem acessível, por R$ 450, não, R$ 95, você consegue adquirir o nosso plano com todo esse conteúdo que eu já comentei, que lá estava todo dado, não tivemos dessa vez, ao contrário do que foi em outros anos, alguma surpresinha inesperável na prova. A prova pode até estar difícil, mas dessa vez não estava aquela coisa que, tipo, pintou alguma coisa, novamente fora de um padrão, que ninguém esperava. Dessa vez, quem estudou, fez prova pra caramba, se deu bem, tá? E estudou com a gente, se deu melhor ainda. Então, olha só, você vai ter que aqui o 10 é igual a N menos 1, ou seja, você vai ter 11 termos. 11 termos, que significa que eu estou somando 11 vezes esses logs aqui de A na base 2. Além disso, o que é que você vai ter? Você vai ter ali o seguinte, A aqui dá 1, A aqui dá 2. O outro seria o log do 8 na base 2, daria 3, até o último, que é 10. Então, eu estou somando 1 mais 2 mais 3, até chegar a 10, né? O que significa que eu estou fazendo a soma dos termos de uma PA. Então, isso vai dar o quê? O que, ó? O primeiro mais o último pela quantidade que são 10 sobre 2. Isso vai dar 5,55. E o resultado total disso era 121. Com isso, meu amigo, você faz o quê, ó? Passa o 55 por tu lado, né? Tá assim, ó. 11 vezes o log de A na base 2 mais 55 igual a 121. Temos, então, 45, 66, se eu passar para o outro lado. Então, 11 vezes o log de A na base 2 é igual a 66, ou seja, o log de A na base 2 é igual a 6. Aí, acabou, né? você vai ter que o A vai ser o 2 elevado a 6. Faz a sua definição de log. Vou botar aqui o que era igual a 64, né? E aí, 64. Tira o seu preenche aí. Se a gente olhar direitinho, isso vai ser, então, o quê? Vai ser, no caso aqui, a letra B, tá bom? Letra B de bola. é a letra da questão 14. Show de bola, galera? Então, nota aí. Já, já, estamos voltando depois aí do comercial, comercial não, depois da vinheta. Valeu! Já estou de volta.